Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Na manhã deste sábado, 29 de abril, um agricultor e sua esposa que foram pagar os funcionários na fazenda do posto, na localidade do Capão Alto, na ERS 717, foram surpreendidos por dois criminosos ao abrirem a porteira da fazenda. Segundo informações da Brigada Militar, os dois criminosos que estavam com os rostos tapados com camisetas anunciaram o assalto. A vítima assustada acelerou o carro que foi alvejado por quatro tiros. Um deles acertou a traseira do veículo. Os criminosos fugiram levando apenas um celular de uma das vítimas. Ninguém se feriu. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso.